Pessoal, estou mostrando para vocês um casal de gavião. Esse aqui é aquele gavião carcará. Esse período agora é um período de acasalamento. Nós estamos no mês de maio. Esse é o período que o casal começa a acasalar para multiplicar a espécie. É muito bacana. O casal mantém fidelidades. São animais que dominam um determinado perímetro. Estão sempre com os mesmos hábitos. Voando e frequentando os mesmos locais. Só uma curiosidade, aproveitando mais um pedacinho da história da área rural. E eu estou mostrando para vocês aqui. Procurando não fazer barulho para não espantar. Mas fica aqui uma curiosidade. O macho está do lado de cá, o lado esquerdo. E a fêmea está ao lado direito. Eu não quero me aproximar mais, porque pode ser que eu espante, né? Olha lá. Legal. Só uma curiosidade. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.